O governador Jorginho Mello apresentou hoje para os deputados estaduais o projeto que institui o programa Universidade Gratuita. A previsão é de que o programa inicie no segundo semestre deste ano, após a aprovação pela Assembleia Legislativa. Em reunião na Casa da Agronômica, o governador Jorginho Mello e o secretário estadual da Educação Aristide Simadon apresentaram o projeto de lei da Universidade Gratuita. A meta é oferecer 75 mil vagas gratuitas em universidades comunitárias integrantes da ACAF entre 2023 e 2026. O investimento total deve passar de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Passou no vestibular, tem número de vagas na universidade. Ele vai ter acesso. Ele vai ter acesso dentro dos critérios pré-estabelecidos, que é até 20 salários mínimos de renda familiar, toda a família, para curso de medicina e até renda familiar de 10 mil para outros cursos. A implantação do programa vai ser escalonada. Para este segundo semestre, a meta é oferecer 30 mil vagas, o equivalente a 40% do total previsto até 2026. A contrapartida dos estudantes beneficiados vai ser a prestação de serviços em favor da população, na área de formação de cada um. Caso isso não aconteça, o valor investido pelo Estado vai ter que ser devolvido pelo aluno aos cofres públicos. O projeto deve ser encaminhado para a Assembleia Legislativa nos próximos dias.